Bem-aventurados Bem-aventurados os que agora choram Brevemente serão eles consolados Bem-aventurados os que têm mansidão Porque eles vão herdar a terra Bem-aventurados os famintos de justiça Virá o dia em que serão saciados Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem por causa do meu nome E mentindo disserem Todo mal contra vós Alegrai-vos pois sereis recompensados Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem por causa do meu nome E mentindo disserem Tudo mal contra vós Alegrai-vos pois serei recompensado Bem-aventurados os misericordiosos Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericordiosos Bem-aventurados os 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 misericordiosos Serão chamados de filhos de Deus Bem-aventurados são os perseguidos Porque deles é o reino dos céus O meu Pai Bem-aventurados são os vós Quando vos injuriarem E perseguirem por causa do meu nome E mentindo disserem todo mal contra vós Alegrai-vos pois sereis recompensados Bem-aventurados são os vós Quando vos injuriarem E perseguirem por causa Do meu nome ou meu Pai E mentindo disserem todo mal contra vós Alegrai-vos pois sereis recompensados O meu Pai Alegrai-vos pois sereis recompensados Em nome de Jesus Alegrai-vos pois sereis recompensados O meu Pai Senhor